Gostoso, né? É um body splash maravilhoso de novo Ai, maravilhoso Eu adoro, adoro o cheiro dele É um cheiro mais frutado, bem verão Ai, esse closinho aqui Pelo lado, cobrei na viagem, menina Estou amando, estou adorando Tentou de comer O que é tão bom? Ele tem brilhinho, 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 brilhinho A marca eu nunca vi Brilhinho, brilhinho Ai, ai Deco, 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 deco Deco, deco, deco Ai, meu Deus, eu preciso comer um doce, eu acho Você gosta de mel? Eu não vi você, eu adoro Não, 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 não Acho que eu fico pescadinho, quer ver? É sem querer, o pessoal da live que sempre fala, muito bom, e é um pouquinho. Eu acho que eu vou pegar o teu cão. Eu acho que eu vou pegar o teu cão. Eu tenho uma coisa aqui legal Conchinhas do mar Conchinhas, conchinhas do mar As pérolas estão Eu trouxe da praia Dizem que se você colocar uma no seu ouvido Você consegue ouvir o barulho do mar Não funcionou comigo Será que eu fiz algo errado? Não sei Eu gosto do barulhinho Tá sentindo? Eu tô sentindo Cheiro de natureza Cheiro de natureza Ai, eu adoro rossas vermelhas Cheiro Cheiro Que cheiro de amor Eu fiz uma coroa de flores pra mim Eu adoro, adoro, adoro flores Eu pensei ela aqui Ai, meu Deus Ai, que lindinha Ela pega um amor Tem várias rossinhas Vamos contar quantas tem Uma rossinhas Duas, 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 duas Ocinhas Três, 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 três Ocinhas Quatro, quatro, quatro Cinco Seis Olha que lindinhas Olha que lindinhas Olha que lindinhas Uma cartela de brilho Te dá castura Ou formigamento Se te dá castura Clica no like Se te dá formigamento Já se inscreve aqui no canal Já se inscreve aqui no canal Uma surpresa No um, dois, três E já Um ato Ai, olha o dentinho dele Branco, 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 branco Esse é o barulho que ele faz Quando ele tá comendo Um queijo dentro Da nossa geladeira Será? Ou quando ele tá comendo Nosso guarda-roupa Ou um microfone Ou quando ele tá comendo Você sabia o que estava aqui atrás de sua orelha? Sabia ou não sabia? 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 Não sabia! Comi! As vezes aparece aqui atrás da minha É natural Foca aqui Foca aqui Foca aqui Olha onde eu estou Atrás, atrás, atrás dos jarames Você consegue ver o que eu estou fazendo? Eu sabia que sim É engraçado, né? Sim Essa comprasinha já me deu uma fome É engraçado, né? Essa comprasinha já me deu uma fome Olha só E a gente aqui E a gente já me deu uma fome E a gente já me dá uma fome Agora eu acho importante Até essa comprasinha A gente já me dá uma fome E uma fome Eu acho que eles me saem Você quer um pouquinho? Então tá bom Lembrei de uma música De um gatilho Uma música é uma trigger Não é esse Eu fiz uma canção pro tempo Pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo Pra ver se eu te convenço Acho que vai ser dessa vez Então já é A gente fica junto Se me quiser Não vem mudar de assunto Testei sua fé Eu chego devagar Porque ela é frágil Ela é frágil 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 Mas se eu for pra julgar Ela é mulher feita Ela é mulher feita E se eu for pra amar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Então tem que respeitar Conhece? Vou salvar Uma papelinha minha É isso? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ticul té 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu esqueci o feijão no fogo Eu sentei aqui pra conversar com você Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa E eu aqui super despreocupada Sim, meu Deus Eu tô ouvindo É a panela de pressão Pressão, 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 pressão Pressão, pressão, pressão Você gosta de feijão? Eu prefiro feijão branco Tem gente que não gosta muito, né? Eu gosto bastante Tá? Boa noite Beijo Você cuida Bom soninho Bom descanso Até mais, tá? Deixa eu desligar Fui Ai meu Deus